Pile de fenol, você já ouviu falar desse tratamento facial? Quer fazer, mas tem dúvidas? Então já manda sua pergunta aqui pra gente no nosso WhatsApp, 43-3315-1313, que é a doutora Ana Cláudia Navarro, dentista com referência em lifting facial, e a doutora Tatiana Albino, que é dentista, vão ajudar a gente a entender melhor sobre esse tratamento estético, gente, que tem conquistado as mulheres, né doutora? Boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada mais uma vez, agradeço. A gente que agradece a presença. Tati, seja bem-vinda também. Obrigada também. A Tati veio hoje como modelo, né Tati? Pra falar da experiência dela, que ela passou por esse processo do peeling, com o peeling retinóico, né? Na internet a gente viu o fenol, ó, vamos perguntar pro pessoal de casa, só pra gente começar esse bate-papo, vamos colocar aqui na tela, ó. Eu acredito que na internet você já deve ter visto, né, fotos que causam essa sensação de terror. Sim, a gente precisa, na realidade, desmistificar o peeling de fenol. Esse peeling, por exemplo, que a gente vê muito na internet, é peeling que é feito no âmbito hospitalar. É um peeling que a gente consegue atingir as camadas mais profundas da pele. Mas o fenol também pode ser usado muito aí em concentrações menores, pra uma pele um pouco mais jovem, que a gente não precisa, por exemplo, tratar as rugas mais profundas. E pra que que serve, doutora, o peeling de fenol? Então, ele vai tratar as marcas de acne, essa flacidez que é muito comum na região de pálpebra, então vai super bem o tratamento com o peeling de fenol, e as marcas mais profundas. Por exemplo, pacientes que já passaram por toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, e a gente vê que a gente não consegue tanto resultado, porque já é uma pele um pouco mais madura, então a gente, um dos tratamentos que são fantásticos é o peeling de fenol. E na realidade, muitas vezes, pra gente conseguir, por exemplo, um tratamento mais profundo, muitas vezes a gente não precisa fazer esse, né? A gente pode fazer mais sessões do peeling. Superficial, mas superficial também. Só que mais sessões, que a gente pode fazer até quatro sessões, no intervalo aí de 20, 15 dias. Tati, por que que você buscou, por que que você foi fazer o peeling de fenol? A gente tá vendo algumas imagens da aplicação, tá, gente? Enquanto a Tati vai falando, você vai conferindo aí, ó, imagens de aplicação, e já já a gente vai mostrar também as fotos do antes e depois da Tati. Tati, conta pra gente, por que que você decidiu fazer o peeling de fenol? Bom, no meu caso, o que mais me incomodava era a flacidez da pálpebra, principalmente na hora que a gente sorri, faz aquele monte de ruguinho aqui, e as marcas de acne, tá? Então eu fiz... Então a pele tá bonita, hein? Estritamente pra isso, né? Faz tempo já? Faz um ano. Um ano. Um ano. Já tô querendo fazer de novo. E como que foi esse processo? A gente tá vendo agora as suas fotos, né? Como que foi o cuidado? Qual foi a orientação da doutora? Olha, então, pra mim foi tranquilo, tá? Porque eu não me importo em sair desse jeito e tal. Quem se importa tem que ficar quietinha em casa, né? Mas por 12 dias, mais ou menos, a gente fica com uma máscara, principalmente em volta dos olhos, que foi onde eu fiz a região mais forte, né? E ela vai saindo, né? Aí você vai colocando uma basezinha, disfarçando, mas é difícil esconder. Então as pessoas vão ficar perguntando mesmo. Ah, você liga? Não tem problema. O resultado é pra ficar bom? Exatamente. Eu não ligaria, né? Ó, nas fotos, gente, vamos falar. Olha isso, né? Dá pra perceber o quanto realmente faz a diferença, né, doutora? Olha isso. Sim, com certeza. Essa é uma região difícil de ser tratada, porque a pele é muito fina. E é uma das maiores queixas das mulheres também, né? Sim, muito, muito. É o que a gente percebe de primeira mesmo, né? Então o peeling de fenol a gente consegue tratar com sucesso. Olha a pele dela, gente. Olha ali o antes e depois. Marca de acne, então. Marca de acne, por exemplo, que é super difícil o tratamento, o peeling de fenol é fantástico. E qualquer pessoa, como que é a indicação desse tratamento, doutora? Não, não é pra qualquer pessoa, tá? A gente precisa avaliar o paciente, o nível de manchas, por exemplo, não é um tratamento pra melasma, tá? O peeling de fenol, porque ele é um pouco mais agressivo. Então, assim, é mais mesmo pra marcas de acne, cicatrizes, né, de acne, marcas de expressão. Então, assim, é preciso avaliar. Não dá, por exemplo, pra gente fazer em pacientes com a pele, com tom mais, por exemplo, pessoas negras, podem fazer? Não dá pra fazer. Não é indicado. Tá, então pessoas negras, não é indicado o peeling de fenol. De repente, você que tem a pele negra e, né, alguém fala, não faz aí, você tem algumas manchas de acne, né, quer melhorar isso? Não caia nisso. Gente, olha, é muito importante, quando você for fazer esses tratamentos estéticos, conhecer, né, saber quem é o profissional que você tá contratando, porque é isso que é importante, né, Tati? Você tem que sentir segurança de quem vai tratar da sua pele, ainda mais com o rosto, né? Isso é importante, mas mais do que isso, o profissional tem que ter confiança no paciente também. Exatamente. Porque 80% do resultado depende do paciente. Aí, ó. Então, a gente tem que confiar no profissional, mas o profissional tem que saber que o paciente vai se cuidar. Sim, exatamente. Porque senão dá problema. Com certeza, porque não é um pós-operatório, por exemplo, de 15 dias. É um pós-operatório que, depois que sai essa máscara obturadora que a gente fala, fica um vermelhão, que o paciente precisa cuidar, que vai e pode levar até dois meses. Então, assim, o paciente tem que ter consciência desse pós-operatório, que é longo, que vale a pena, o resultado é fantástico, mas precisa ter um cuidado. Tem alguma época do ano que é mais indicada? Agora a gente fala que começa a temporada do Billy, né? É, agora que é outono, inverno, a gente não pega tanto sol, não tem piscina, não vai pra praia, né? Sim. Então, fica mais fechadinho. Então, esse seria o momento ideal pra você fazer esse tratamento. E o resultado, você já vê em quantos dias, doutora? Então, você consegue observar quando começa a soltar essa máscara, né? Mas, assim, aí fica o vermelhinho que, às vezes, tem paciente que se incomoda. Mas, assim, coisa de 30 dias, você já vê o resultado final, já. E quem tem buscado? Só mulheres ou os homens também? Homens também. Principalmente, eu acho que a queixa maior são as marquinhas de acne. É, eu acredito que quem tem a acne, quem teve a acne muito forte, né? Com aquelas manchinhas, aquelas buraquinhas, acaba ficando, né? É chato, né? Traumatiza, né? Você não se sente bem consigo mesma. Só que a doutora tá falando também, gente, que isso aqui é excelente pra quem já tentou fazer butox, já fez biostimulador de colágeno. Então, ele é pra aquelas peles mais maduras, que já fizeram tudo isso, gastaram com tudo isso, né, doutora? Sim, sim. E aí, ele vai ser o mais indicado. Com certeza. A partir de que idade, doutora, pode ser feito? Olha, vai depender muito da flacidez da pele de cada paciente, né? Então, assim, a partir dos 40 anos, eu acho que é o mais ideal pra gente estar pensando... A partir... Abaixo dessa idade, né, Tati? Não tem tanta necessidade. Eu já conheci pessoas com 25 anos que têm muita ruga. É uma indicação. É uma indicação. É 25 anos, mas tem que ter bastante ruga. Avaliar. Na verdade, é importante fazer essa avaliação, né? Com certeza, sempre. Quem se interessou ir até o consultório, mostrar, falar, doutora, eu tenho interesse de fazer, dá pra fazer, né? Acho que é acima de tudo isso. Com certeza. Tem a foto, vamos comentar ali a foto polêmica, né? Acho que pra gente desmistificar isso. Ó, isso aí, gente, lembrando, se você vê isso aí, fala, eu não faço isso. Não, gente, esse aí é o peeling que foi feito no hospital, né, doutora? Sim. Então, assim, você tem que saber a diferença do que a doutora falou, tá? Ela tem o grau de quantidade que ela vai utilizando. De concentração. De concentração. Que vai, aí já atingiu tanto a epiderme quanto a derme. Entendeu? Então, ocorre toda essa necrose dessa pele que vai soltar essa pele. Pra que isso é excelente pro estilo de colágeno que é o que a gente quer nessa fase, nesse tipo de pele. E vale também, assim, falar pros pacientes que, assim, é um procedimento que é sensível, fica assim, é uma sensibilidade pequena, é suportável, mas que a gente usa anestésico, usa anestésico tópico e é só na hora do procedimento. Depois, o paciente não tem dor nenhuma. Tira essa foto, Fê, daí e coloca a foto bonita. Porque essa foto aí é pra quem tem, né, foi pro hospital, o caso aqui que nós estamos falando é na clínica, que tem aí todo um processo que é mais leve, onde vai usar uma quantidade menor e você vai alcançar esses resultados aqui, ó, igual da Tati, que está aqui ao vivo mostrando o resultado super feliz e já querendo fazer outra sessão, né, Tati? Na hora que tiver a oportunidade vou fazer de novo. Super indica, então, pra quem está em casa. Nossa, muito. E está insatisfeito com o rosto. É, exatamente. Se você tem alguma queixa, você pode ir atrás porque vai dar resultado. Tá aí, então, falamos aqui. Mais alguma coisa, doutora, que você queira falar, enfatizar sobre esse tratamento estético? Eu acho assim, é um tratamento fantástico, a gente vê resultados incríveis e que vale a pena, assim, se te incomoda, aquela ruguinha está te incomodando, você quer se sentir mais bonita, vale a pena fazer o pilim de fenol. É investimento, né? É investimento. É lógico que é um pós-operatório que você tem que ter um cuidado, tem que estar consciente, não dá pra tomar sol, tem que usar protetor. Tem que se programar. Tem que se programar. Isso. A Lidiane está assistindo a vitrine, acompanhando aqui o nosso bate-papo, ela falou assim que ela foi pra praia agora em fevereiro e ela está mais morena e ela tem vontade de fazer. Você indica esperar um pouquinho, então, pra essa cor da praia, esse bronze todo da praia passar pra fazer? Olha, se a gente for pensar em um pilim de fenol um pouco mais agressivo, vamos pensar assim, é melhor esperar. Mas o pilim mais leve não tem problema. Só que o pilim vai tirar a cor dela, vai tirar o bronze dela. Então, se ela quiser ficar um tempinho mais bronzeada... Bronzeada, aproveita, aproveita. Ó, tem mais uma participação agora do Rafael, que está ligadinho aqui com a gente, falando que ele tem dermatite. Quem tem dermatite, pode estar fazendo? Precisa estar controlada, tá? Precisa primeiro fazer um tratamento em que ela esteja na sua fase crônica. aí não tem problema. É aquilo, né, gente? Se você tem interesse, vai lá, faz uma consulta, né? Mostra o seu caso, faz uma avaliação, sem compromisso, né, doutora? Sim, sim. Vai lá, conhece a clínica, conhece o trabalho da doutora, e aí você investe, né, nesse tratamento facial, gente. Envelhecer, todo mundo vai, mas nós podemos envelhecer com qualidade, se sentindo bonito, né? E acho que é tão gostoso isso, né? E graças à tecnologia, a gente tem profissionais capacitados pra ajudar a gente a amenizar aí o tempo, né? Com certeza. As rugas do tempo. Doutora, fala, a gente tá mostrando o Instagram, ali você pode, gente, ver vários antes e depois dos tratamentos, né? Do que a doutora faz. Ó, tem a questão corporal também. Vários homens, como você pode ver, que estão ali fazendo tratamento. Aquilo ali foi, esse, da semana passada, foi sensacional da outra vez, né? Qual da mandíbula, Sá? Ela tá falando da mandíbula? Ah, essa mandíbula, ó. O que que esse caso foi, doutora? Esse paciente aí, a gente fez uma associação de procedimento. A gente fez a lipo de papada associado com o endolaser. Olha que legal. Os homens estão se cuidando, viu, gente? Ó, os homens também tem aí. Baixa um pouquinho, sobe. Olha ali a Tati de novo. Olha que lindo. Ali, a Tati também tá ali, ó, né? É. A papada. Aí a gente realizou o endolaser. Olha que lindo. Olha, resolveu. Esse foi o procedimento, gente, que nós falamos na semana retrasada, tá? Na última vez que a doutora veio aqui, na outra vez, a Tati tá arrasando na beleza, hein, Tati? Tá? Tá arrasando na beleza. Tá, doutora, qual que é o interesse? É rua Lorde Lovat, 54A. Tá, ó, telefone 30... 3026-4805. Ó, repete. Até aqui, ó, gente, telefone aqui no nosso GC pra você ligar lá agora, se informar, marcar, agendar o seu horário e conhecer um pouco mais o trabalho da doutora Ana Cláudia Navarro. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Tati, obrigada por você ter vindo aqui, mostrar na prática, né, o resultado, que eu acredito que isso encanta. Nada melhor do que isso, né? E dar confiança, né, pra quem assiste. Obrigada, tá? Com certeza. Um beijo, até a próxima. Até. Fica aí pra comer o camarão. Vamos, né? Combinado? Tchau, 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 tchau. E aí